Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Fera Divina o Leão Dançante e como encontrar ele pela segunda vez. Ele aparece a primeira vez, todo mundo sabe onde é que é, mas ele aparece uma segunda vez que é essa que a gente tem aqui. Eu vou mostrar a localização, como é que vocês fazem para encontrar ele, beleza? Primeiro eu quero mostrar aqui como é que eu fiz para derrotar ele. Beleza, soltando ali o Mimic para me ajudar. O negócio é que ele solta esses vários bichinhos aqui. Se você tiver uma espada que dê ataque para todo lado, isso vai ajudar muito. Esses sapinhos nojentos aqui que ficam pulando atrás da gente. Ai, soltou isso. Não, sai daí. Toma, nojento. Poxa, ele me pegou, cara. Eu ali fui ganancioso. Quis pegar aquelas linhas de volta, fui ganancioso. Não devia ter feito isso. Vou por cura. O rei quando ele pega a gente assim, a gente perde o foco, né? Isso é chato. Explode aí, bolinha. E larga, meu! Deixa. Toma aí mais uma. Vê se consigo soltar aqui. Ele desce espaço. Hum, nojento. Sai. Isso. Acho que o meu Mimic já foi. Já faleceu. Agora vai. Na mãe. O Mimic não sobreviveu muito, não. Agora é a parte do raio. Vai comer uma bola dessa. Ah, o Mimic tá lá. Tá brigando com outra pessoa. Pelo menos apareceu. Não sei se é um daqueles fantasminhas de outros jogadores ou se é o Mimic brigando com outra pessoa. Sai daí. É muito raio. Procura e... Um ataque, né? Toma. Nojento. Vida dele tá quase. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Não é cuspirraia na tua mãe, desgraçado. Sai da minha frente. Vamos lá. Mudou de novo. Agora é o temporal. Vai comer uma bola de fogo. Aprender. E pronto. Faleceu. Só na bolinha de fogo. Tranquilo? Como é que vocês fazem pra chegar aqui, galera? Pra vocês chegarem aqui. Vou puxar aqui o mapa. A gente vai começar a partir dessa localização aqui. Se você não sabe como é que chega aqui, peçam que eu coloco outro vídeo pra vocês mostrando como chegar nessa área. Beleza? Então, avançando mais, a gente vai continuar aqui por cima. Vamos virar aqui pro lado esquerdo. E vocês vão ter aqui um elevador que tá aqui desse lado. Beleza? De boinas. Então, agora, eu vou mandar esse elevador pra baixo. E a gente vai vir aqui pro lado esquerdo do elevador. A gente vai descer aqui nessas ruínas. Vamos continuar. Ok. Beleza. Por aqui não tem caminho. Então é por aqui. Vai. Sai do cavalo à toa. Agora a gente sobe aqui nesse segundo elevador. Tranquilo. Chegando aqui em cima, eu mando o elevador de volta pra baixo. Não fica que ele esteja lá embaixo. Se eu tiver que vir aqui de novo, não precisa puxar ele. E vocês têm essa fogueira aqui. Vou mostrar minha localização, que é essa aqui pra vocês. Beleza? Então, avançando mais. Vai descer por aqui. Cuidado que tem um gigante ali na frente. Com flecha. Com arco e flecha. É só você dar dois pulos quando ele atirar. Atirou, você pula. Beleza? Então, tranquilo. Vamos continuar. Ele agora vai recarregar o gigante. Cuidado que ele agora vai atirar nas costas de vocês. A gente passar arato. Tranquilo. Ele agora vai começar a atirar nas costas de vocês. Beleza? A gente vai ter que descer aqui na frente. E ele tem mira aqui. Tem mira até ali embaixo pra continuar atirando em vocês. Inclusive, ele vai me acertar aqui na frente. Agora, vamos pular pra aquela plataforma ali embaixo. E de boa. Aqui você pode chamar um sumon pra te ajudar. Vocês vão encontrar esse boss que eu mostrei a vocês. Já levei uma. O que eu disse a vocês? Vocês vão encontrar ele aqui nessa arena. Tranquilo, galera? Só vim aqui. Ele vai aparecer. Ali ele. Pronto. E já começa a luta. Eu vou pegar ele aqui pelo outro lado. Que bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau.